Olá amigos, está começando mais Nutridicas e hoje nós vamos falar sobre uma sementinha que é do bem, viu? Vamos falar sobre semente de girassol, né Gabi? É isso aí Luiz, ela é prática e super versátil, né? Dá pra gente colocar tanto em preparação salgada quanto em preparação doce. Então colocar sobre um iogurte, uma salada de frutas, em cima da nossa salada na hora do almoço. Dá pra gente utilizar como receita de ingrediente pra receita de bolo, receita de pão. Então dá pra gente usar aí a sementinha de girassol de várias formas. E ela dá saciedade? Quais são os benefícios dela? Dá muita saciedade porque ela é fonte de fibras, fonte de zinco, seleno e magnésio, que são importantes minerais pra ajudar a gente no controle da saciedade, ajudar a gente nessa questão de perda de peso, ganho de massa muscular, que é um excelente protetor contra o câncer. E quantidade? Pode consumir assim quanto quiser? Luiz, o recomendado é uma colher de sopa, 15 gramas por dia. Tem alguma contraindicação? Alguém que não possa consumir de jeito nenhum? Não, Luiz, não tem contraindicação, mas como todo o alimento deve ser consumido com moderação, né? Nada de excesso, porque é fonte de fibra, é fonte de carboidrato e em excesso pode sim levar ao ganho de peso. Qualquer horário pode consumir? Qualquer horário pode consumir em cima de uma mãozinha no café da manhã, na salada, no almoço, no iogurte, no lanche da tarde ou até mesmo numa vitamina na hora de dormir. Então, prática, fácil de encontrar, preço bom, versátil. Tá deixando de consumir por quê? Isso aí. Passe a adicionar mais as sementes, principalmente a semente de girassol no seu dia a dia. Bom, gente, então a gente vai ficando por aqui. Lembrando que na semana que vem tem mais outras dicas e a gente conta com a sua participação. A Gabi pode tirar suas dúvidas. É isso mesmo, é só me achar nas redes sociais e encaminhar as suas dicas. Tanto no Instagram quanto no Facebook é só digitar Nutridicas com Gabi e até sábado que vem.